Como eu economizei mais de 250 reais com essa compra? Oi gente, muita gente tem visto meus vídeos de compras e como eu fiz mais uma comprinha pra quem não tá sabendo aí, pra quem não está inscrito no canal, se inscreve, deixa seu like, deixa aí seu comentário pra gente conversar. O que que acontece? Esses dias eu fiz uma compra, já postei aí pra vocês, de bastante tranqueirinha. Eu queria fazer uma noite do cinema, então fiz essa compra. E hoje eu fiz uma compra de alguns itens assim. Sabe o que você tá precisando? Mês passado eu comprei bastante coisa em promoção no aniversário da Shopper. E aí esse mês, essa compra agora, eu aproveitei algumas promoções pra comprar assim, papel higiênico, azeite, sabe? Essas coisas que a gente precisa, mantimentos. Pois é, arroz, feijão. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês. E aí o que que eu fiz? Eu fiz um comparativo. No mesmo dia que eu fiz essa compra na Shopper, eu simulei a mesma lista, mudou uma coisinha ou outra, tá? Com outro mercado da minha cidade que também faz entrega online e é um mercado de uma rede grande. E aí eu vou deixar aqui pra vocês o print do valor da compra da Shopper e o valor da compra no mercado que eu simulei essa compra. A diferença é, neste mercado, não tinha um sabão líquido que eu comprei na Shopper, então lá eu peguei refil, o que daria 300ml a menos de sabão, por ser refil. E também, na Shopper eu comprei aquele pozinho pra lavar a máquina de lavar roupa, pra gente fazer a higienização da lava e seca. E nesse mercado também não tinha. Então, na verdade, no mercado tem uma coisinha ou outra a menos do que tem na Shopper. E vocês vão ver a diferença de valor. Fora que eu não precisei sair da minha casa, carregar sacola, pegar fila, nem nada disso. Chegou tudo aqui na porta da minha casa, o entregador veio, entregou aqui na porta, teve gente me perguntando se eles sobem em apartamento, tá? E aí eu fui saber essa questão, verificar certinho. E sim, eles sobem. Se no seu prédio tiver autorização pro entregador subir, a instrução aí é eles entregarem na porta da sua casa. Então, facilita muito pra mim isso. E pra vocês também, vocês vão ver que dá pra fazer muita economia e tem vários itenzinhos em promoção. Então, vamos abrir, vamos ver tudo que eu comprei dessa vez? Papel higiênico. Eu comprei dois pra aproveitar mesmo a promoção. Comprei esse neve aqui e esse daqui, ele é o folha dupla, né? Deixa eu ver, folha dupla. Aí eu também comprei esse neve aqui, ó. Aí esse daqui, já, esse aqui já é a diretoria, ó. Folha tripla. Os dois são excelentes, tá? Eu costumo comprar esse daqui. Mas esse daqui, eu também comprei, tinham alguns kits, né? Era um kit que vinha com mais um item aí. Depois a gente deixa o print pra vocês, eu coloco aí na tela. E aí aproveitei e comprei os dois. Eu tava praticamente sem aqui em casa, tava acabando. Então, já aproveitei pra fazer o estoquezinho aqui. Vamos lá. Essa daqui é uma caixa bem pesada. Eu tô apostando aqui que são bebidas. Eu comprei bastante refrigerante e comprei algo que eu já deveria comprar há muito tempo pra tomar. E eu não compro, gente. Que é tipo aquelas bebidinhas de whey, sabe? Mas dessa vez eu comprei. Hum, já vemos logo de cara. Um brinde. E essa daqui é uma pipoca de cebola e salsa. Curiosa pra saber o sabor de uma pipoca de cebola e salsa. A pipó. Essa marca é bastante conhecida, né? Ah, aprovado por Receitas Nestlé. Interessante. Isso daqui é um brinde pra gente provar. Coca Zero de 600. É... Todo mundo fala que a Coca Zero, ela é mais saudável, né? Não saudável, mas menos prejudicial. Então, comprei aqui, ó. São duas. Quatro. Que deve ter mais, talvez, em outra. Ah, tá. Tem mais aqui. É que eu não tô enxergando. Quatro. Seis. Oito. Eu não lembro se tem mais além dessas, tá? Mas aí a gente vai conferir. E nessa caixa aqui tem dez Coca Zero de 600ml. Três todinhos. Que aí serve até pros meninos levarem de lanche, pro colégio. Ajuda, né? Às vezes a gente tem que dar uma saidinha, alguma coisa. Tem um todinho, ajuda. Aí também comprei palmito. Gente, esse palmito aqui, bondoele, é muito gostoso. É muito bom. Os meninos gostam bastante, eu também. Um leite desnatado. Aí também comprei leite integral. Gente, eu amo leite integral, mas eu passo um pouco mal. Então, vamos tentar tomar o desnatado pra ver se eu não vou passar mal, né? E essa caixa foi isso. E mais uma caixinha. Ó, papel toalha. Não é segredo pra ninguém. Uso muito papel toalha aqui em casa. Tapioca. Inclusive, eu tenho a tapioqueira que eu ganhei em uma promoção, em um brinde da Shopper. Então, comprei já a tapioca pra gente poder fazer. Preciso até colocar na minha tapioqueira. Açúcar. Sal. Feijão. Gente, feijão era um kit, tá? Era o arroz de cinco quilos e mais dois quilos de feijão. Que estava em promoção e valia muito a pena. Aí comprei. Aqui em casa a gente ama fazer uma sopinha de feijão, então vale super a pena. Aí, ó, um leite semi-desnatado, piracanjuba, também estava com um preço muito bom. Está, né? Vocês podem conferir lá. Cerveja. Não é algo que a gente costuma super comprar, mas eu tenho algumas ideias aí de receita, inclusive. Então, vamos poder utilizar. E o arroz que era do kit, ó, arroz de cinco quilos, que era do kit com feijão de dois quilos, todos da Camille. Ah, veio um panfletinho aqui, ó, da Fresh. Gente, essa carne aqui, ó, foi a que eu comprei, que eu mostrei pra vocês no outro vídeo. Vocês estão vendo o valor da bandejinha de quatrocentos gramas, vinte e quatro e noventa e nove. Vocês lembram? Eu comprei quatro quilos dessa carne. Porque, assim, primeiro que ela é maravilhosa. Ela é simplesmente deliciosa, perfeita demais. E, segundo que, sessenta e dois e quarenta e oito sai o quilo do filé mignon. Gente, fantástico. Maravilhoso. Vale muito a pena. Comprei azeite, vinagre. Esse aqui é o vinagre de maçã. Vinagre e azeite também eram kit, tá? Kit promocional. Então, vocês vão ver, vale super a pena. Compensava demais o valor deles. Um óleo de girassol. Lisa. Lisa, acho que é uma das melhores marcas, né? Que tem de... Olha, eu gosto muito do Lisa. Gosto muito do soya também. Ah, aqui, ó. Mais duas garrafinhas de coca sem açúcar. Eram doze garrafinhas, tá? Kitzinho. Aí, água. Água com gás. Essa daqui também estava com um valor super bom. Aí, seu Adilson vai fazer a festa, né? Porque... Ô, bichinho que gosta de tomar água com gás, viu, gente? Ô, bichinho que gosta. Acho que eu comprei seis. Deixa eu ver. Tem duas ali. Quatro. Eu não lembro se foi seis ou doze, mas aí a gente vê. Ó, mais duas aqui. Ketchup. Heinz. A gente gosta bastante. É muito bom esse ketchup também. E aí, eu comprei esse daqui, ó. Pra mim. E o Pro. Tá vendo? Ele é... Um shake de chocolate com proteínas. Para dietas com restrição de lactose. Eu acho que esse eu vou me dar bem. Então, esse daqui foi um kit com doze, tá? Então, tem três aqui. Seis. Nove. Tem dez aqui. Deve ter mais dois em outra caixa. Essa daqui é a última caixa de alimento, tá? Ah, e vocês podem se perguntar, mas por que que não colocou, por exemplo, os doze e o Pro junto? Porque eles têm o cuidado, gente, de encaixar tudo certinho nas caixas. Pra, né, não ter perigo de estragar nada. Eu brinco que parece... Sabe aquele joguinho Tetris? Pra mim é a mesma coisa. Vem tudo encaixadinho. Ó. Olha isso. Tá vendo? Ah! Eu tava bem curiosa. Esse aqui, ó. Grand Hotel. Esse, ele é do grandão. Ele serve pra fazer dobra na mesa posta. Gostei desse daqui. Porque, às vezes, se eu vou receber alguém em casa, eu não tenho a quantidade de guardanapo de tecidos o suficiente. E aí, com esse tipo aqui, ó. Que é o grandão. Dá pra fazer a dobra, ele é bem macio. Fica bem bonito mesmo na mesa posta. Então, gostei desse daqui. Água. Ó. Água mineral. Se a gente for sair pra algum lugar, eu gosto de levar alguma água. Então, tem aqui. Comprei duas garrafas, tá? Essa daqui é de um litro e meio. Também tava com um valor muito bom. Aqui, ó. O que eu falei pra vocês. Sobre encaixar certinho. Tá vendo, ó. O Iopró, ele vem certinho pra encaixar do lado das latinhas. Ó. Então, estão aqui os dois Iopró completando os doze, tá? Aí, também aqui, ó. Duas latinhas de coca sem açúcar. Se for tomar uma pessoa sozinho, às vezes não compensa abrir a de 600ml. Aí, abre a latinha. E aí, essa daqui, ó. É a original. Também latinha bem pequenininha. Se alguém for tomar sozinho, abre a latinha pra não desperdiçar. Na de 600. Agora, é o que? É a alegria da dona de casa, gente. É a felicidade. Será que alguém me comentou que gostava de assistir? Então, gente. Hoje, vocês vão ver. Hoje tem bastante coisinha. Tinha muita coisa em promoção. Inclusive, eu comprei produto novo pra testar, tá? Comprei... Nossa, que... Caixa cheirosa. Gosto assim. Ó. Detergente de maçã. Clear Care. Comprei um de cada, gente. Eu sempre tô comprando mesmo. Comprei um de cada. Ó. Clear. Neutro. Eu fiquei sabendo, esses dias, que o amarelo é neutro na minha cabeça. O transparente era neutro. E não é. É o amarelo. Você também achava, né? Pois é. Na nossa cabeça. O de coco. Eu gosto bastante do de coco. E ele fala que, ó, não resseca as mãos. E realmente, tá? Ele não resseca a mão. Se bem que todos eles falam. Mas eu gosto... Gostei muito do de coco. Comforte. Esse daqui fala que é nova fórmula. Perfume imbatível. Com óleo de argã. Vocês já viram? Tem gente que usa... É... Amaciante até no chão. Pra dar cheiro no chão. Vocês já viram? Tem misturinha. Álcool, tá? Uso bastante, gente. Eu uso muito álcool na limpeza de casa. Então, eu sempre compro. Sabão de coco. Pra roupinhas aí, delicadas. Eu tô com algumas blusinhas que eu preciso lavar na mão. Tomar mais cuidado. Ai, que... Ai. Sente o cheiro. Que delícia! Amei. Amei o cheirinho. Então, eu vou usar ele, tá? Este daqui, ó. Veja. Tava com preço muito bom. Eu até tenho em casa um pouquinho ainda. Mas eu já quis comprar já pra fazer... Aproveitar aí o valor e comprar. Ai, também comprei esse outro Comfort aqui. E esse daqui, ele não é o concentrado, tá? Aquele outro pequenininho é o concentrado. Esse não. Explosão azul. Então, assim, de cheirinho. Tem coisa melhor do que o cheiro do produto de limpeza. Ai, que delicioso. Cheiro delicioso. Beleza. Aí, eu comprei um sabão líquido. Um homo. Lavagem perfeita. Eu priorizo mais na máquina de lavar roupa o sabão líquido. Mas pra lavar, tipo, quintal, essas coisas assim. Ai, eu gosto do sabão em pó. Pra deixar pano de molho. Delicioso, né, homo? Eu gosto muito do sabão em pó. Inclusive, eu vi uma dica pra limpeza das peças de fogão. E fala que tem que ser o sabão em pó. Eu quero testar. Aí, também comprei, ó. Uma água sanitária. E eu comprei esse vidro aqui de um litro. E comprei um galão. Porque a minha ideia é depois ver se eu consigo reabastecer. Porque é ruim ficar levando o galão pro banheiro. É melhor ter o de um litro, assim, ó. Que é mais fácil de levar. Esse aqui eu não vou abrir. Porque se espirrar na minha roupa vai dar ruim. Mas é mais fácil de levar, de aplicar no banheiro. Então, você sabe que eu vi uma dica. Que falava assim. Ai, coloca no borrifador, né? Água sanitária. Só que aí, esses dias, eu li um negócio. E eu não sei se é isso mesmo. Vocês me contem aí. Se é realmente isso ou não. Ó, gente, as caixas vão ficando aqui, ó. Tem um chinelo de uma pessoa aqui. Eu não vou falar de quem é, né? Que tá descalço enquanto me grava. E aí, voltando ao assunto. Falava assim que não pode colocar água sanitária em vidro. Depende do vidro. Você vai estragar o vidro. Ele vai corroer. Então, às vezes, esses sprays. Você coloca água sanitária e ele vai estragar o spray. E fala também sobre o vidro transparente. Vocês podem ver que não existe água sanitária em vidro transparente. Porque acha que ela tem alguma reação com a luz. Eu não sei se ela perde eficiência. Pode ver. O vidro delas é sempre assim. Branco. É sempre um vidro leitoso. Tem o verde. Tem rosa. Então, aí eu falei. Ah, entre então. Colocar em um borrifador. E comprar um vidro menor. Vou comprar o vidro menor. E foi o que eu fiz. Aqui estão produtos que eu tô ansiosa pra testar. Ó. Finish. Esse daqui. Power All in One. Falei certo? Acho que sim. É um super pack. Vem 30 tablets. Tablets? Não sei. É tablets, né? E também este daqui, ó. O Quantum. Gente, eu já ouvi falar tão bem disso daqui. E assim. Fazem anos e anos e anos que a gente tem lava-louça. E eu nunca testei esse tipo de sabão. Eu sempre testei um em pó. Chegou a hora de testar. Aproveitei ali o valor. Fiz um comparativo. Tava bem mais em conta. Então, aproveitei pra testar, tá? Comprei também um secante. Que o meu está bem no finzinho. Aí, gente. Comprei esse aqui, ó. Tá vendo? Isso daqui é pra polimetal. E aí, eu fiquei pensando, né? Se ele é pra polimetal. Inclusive, aqui na foto tem garfo, colher, faca. Eu pensei, né? Tem uma forma que, nas utilizações dele, ele serviria, ó. Espelho, alguma coisa assim. Não, não é bem o espelho. Acho que é a moldura aqui, no caso, né? Torneira. Torneira. Cuba da pia. Então, eu acho que vale a pena. Polidor de metais. Ai, quis comprar. Quis comprar e vamos ver. Porque eu acho que vai dar bom. Aí, comprei esse daqui. E aí, vocês sabem, né? Eu tô, assim, amando fazer cama aposta. Já postei vídeo de cama aposta pra vocês. E eu acho que ter um desse daqui, espirrar na cama, ajuda a deixar a cama perfumada. E também ajuda a desamassar a cama. Que, às vezes, depende da roupa de cama, ela fica mais amassadinha, né? Conforme a gente seca. Então, comprei esse daí. E também, esse lencinho umedecido aqui, ó. Que era um dos combos aqui, né? Que tinha kit promocional, junto com o papel. Aí, comprei esse daqui também. Da Neve. E aí, por último, ó. Limpa máquinas de lavar roupa. Dose única. Inclusive, o Adilson arrumou a nossa máquina da Samsung. Ela tá até... Ele já lavou ela, mas acho legal a gente fazer uma lavagem mais caprichada com um produto específico pra isso. Aí, tem esse daqui da Mombiju. Então, vou utilizar ele. Última caixinha. E vamos lá. Aqui, ó. Nós temos um saco alvejado. Esse daqui, eu lembro, tá? Que ele era kit com o álcool. Né? Gosto bastante pra fazer a limpeza. Então, já aproveitei. Aí, temos aqui também, ó. Esse daqui também era kit, tá? Com o papel neve, ó. Doverhole. Eu gosto muito dessa marca, gente. Banheira, banheiro e pia. Lixinho de banheiro e de pia. Ele tem até, ó. Ele é com tubinho. Se você tiver, né? No porta-rolo, você pode colocar ele pra facilitar. Acho que a gente precisa comprar um porta-rolo, porque nós não temos. Acho que seria interessante. A Adilson aprovou minha ideia. Tá. Sabão em pó. Ó. Quero, gosto muito pra lavar quintal, lavar chão. Colocar pano de chão de molho. E quero fazer o teste das peças do fogão. Pra ver se vai sair a craca toda que tem das peças do fogão. E, óbvio, eu mostro pra vocês. E conto se vale a pena fazer ou não. E aí, também, aqui, ó. O galão. Ó. Comprei até da mesma marca. Só pra poder, né? Porque, gente, imagina eu levar toda vez isso daqui pro banheiro. O banheiro fica no andar de cima. Eu simplesmente ia... Né? Ia ficar musculosa, pelo menos. Mas tá certo. Deixa eu dar uma organizada aqui pra vocês terem uma ideia de tudo que eu comprei. E a gente fala sobre valores. Já demos uma organizada por aqui. Coloquei tudo na mesa. E aí, eu até falei pra Adilson, né? Quando a gente colocou aqui. Eu falei, repara só. Da compra que a gente fez. A gente priorizou tudo por marcas. Muito boas. Então, vamos ao valor total da compra. E aí, eu vou falar pra vocês a diferença que deu em relação ao outro mercado. Que eu montei a lista exatamente no mesmo dia. Esse produto aqui, ó. Não tinha no outro mercado. Esse aqui. E esse sabão aqui, ó. Esse Homo de 3 litros. Lá, só tinha refil de 900 ml. Então, eu coloquei 3 refis. Que era o saquinho de 900 ml. O que resultaria em 300 ml a menos de produto, tá? Essa foi a diferença. E aí, lá, ficou em 1019 e alguma coisinha. Vou deixar aqui pra vocês o print, tá? Da simulação de compra lá. Cobrava frete. Cobrava entrega. Aqui, eu não paguei o valor, né? De entrega. E o valor da compra ficou em... Tô com a nota aqui no bolso, inclusive. Mas tem o print também do pedido, tá? 765,52. Isso resulta em uma diferença. Em uma economia. De mais de 250 reais. Eu achei bem justo fazer esse comparativo no mesmo dia. No dia que eu fechei a compra aqui, eu fui lá no site e fiz a lista no outro site, no outro mercado. É uma rede grande que tem loja na minha cidade, tem mercado em outras cidades e farinha entrega online também. E achei bem justo fazer esse comparativo bem legal aí pra vocês. Então, gente, maravilhoso. Tudo organizado. Veio tudo certinho. Agora eu vou guardar todas essas compras aqui. E aí eu quero saber de vocês, né? Quem compra online? O que vocês acham dessa modalidade de compra? Eu acho que é assim. Quando eu conheci a Shopper, já faz um bom tempo que a gente faz compra lá. E ela veio pra facilitar. Pra salvar a nossa vida aí. Facilita muito o nosso dia a dia. Nossa rotina. E quem é meu seguidor tem cupom de desconto. Então, se você não conhece ainda, você pode se cadastrar no site. Eles atendem algumas cidades do estado de São Paulo. Eu ia falar interior porque eu estou no interior. Mas eles atendem muito capital. Inclusive, foi muito engraçado o dia que a gente foi pra São Paulo. A gente viu vários carrinhos da Shopper, assim. Lá em São Paulo. E a gente falou, nossa, imagina a facilidade que é você não ter que enfrentar aquele trânsito. Se a gente aqui no interior ama essa facilidade, imagina lá na capital, né? E eles atendem aí, né? São várias cidades do estado de São Paulo. Você se cadastra no site, coloca lá seu CEP. E se eles atenderem, vai ter lá pra você. Senão, você pode deixar o interesse lá, né? Pra quando atender. E eu sempre falo que eu torço muito pra eles expandirem. E chegar ao ponto, assim, de chegar no Brasil inteiro. Porque é uma empresa extremamente honesta. Vem tudo organizado. Tudo muito certinho. E o cupom de desconto é válido na primeira compra programada. Ou fresh. Tem a Pet Shopper também. Eu também faço compra pela Pet Shopper, né? Compro ração, compro tapete, compro areia. Vale super a pena, gente. É só vocês aproveitarem. E não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Tchau!